Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Retório da Vida. Mais um FD. O próximo debate. O FD de hoje é do filme da sessão do anime especial, sessão no domingo. E também é um filme do clube do anime, do blog do Discord, do Diego, do canal É Só Um Desenho. Eu fiquei meio chateado porque o Diego não renovou as votações para os próximos filmes, então esses filmes que a gente viu aqui acabam nesse. Eu não sei se ele vai abrir mais clube para filme. Mas esse é o último filme que a gente viu lá, das quatro que a gente juntou, fez votação para o mês todo, de um por semana. Então esse é o último que a gente assistiu conjuntamente e debateu. É a dos quatro o filme mais estruturalmente ruim, porque ele é segmentado. Também o Yvi no Jikan foi meio ruim. Aliás, eu não falei o nome do filme. O filme aqui é Waka Okami wa Shogakusei, o filme. Tem a série de animação que tem 24 episódios, que é o mesmo nome. E esse filme aqui eu não sei porque eu não vi o anime. Eu não sei se ele compila o anime ou não. Ou se ele é mais do que o anime ou a introdução ao anime. Eu não tenho a mínima ideia. Então eu só estou falando do filme. Eu sei que o anime tem 24 episódios e esse filme aqui tem uma hora e meia, mais ou menos. Ele é, acho que na mesma época, ele foi lançado um pouco depois com o anime. Se eu não me engano, uns meses depois. Então eu não tenho a mínima ideia mesmo se ele é um filme compilatório ou algo assim. Mas voltando. A estrutura desse filme, exatamente por ele ser um filme, tipo, bem bolado, contando uma história que foi contada no anime. Então ele tem uns forçação de barra na direção, forçação de barra no pulo da trama. Ele tem uns trancos no filme que deixam as coisas meio no vácuo. Alguns plots mal feitos. Alguns personagens mal elaborados. E as coisas ficam meio que jogadas em alguns assuntos, assim, no filme. Não é bem aprofundado. O filme é pequeno demais. E o enfoque dele é muito caótico. Porém, os personagens são muito carismáticos. E é um filme muito bonitinho, embora simples. A animação não é nada demais. A animação bem pé no chão. Bem arroz com feijão. Bem tranquilinha. Mas o suficientemente bonita pra agradar. Com uma tradição meio fraca, mas básica também. Funciona. E uma trama funciona também. Funciona bem. Dos quatro filmes, eu considero o mais fraco de maneira estrutural. Estrutural falando. E Ivi Nojicã um pouco também, por causa dos trancos que tem. Mas Ivi Nojicã ele funciona melhor. O melhor dos filmes, desses quatro, desse bloco de quatro filmes. Eu acho que foi Hannah Tolles, que eu mais gostei. Porque eu gostei mesmo de Hannah Tolles. O Hello World, por causa da animação, não muito. E... Enfim. O Sky-Fi. Talvez o plot é interessante, mas não funciona tão bem. Esse aqui, o plot, ele também é interessante, mas não funciona tão bem. E o plot de Hannah Tolles funciona muito bem. Ele se apresenta com o começo, meio e fim de maneira mais coesa. Dentre os quatro filmes, pelo menos na minha opinião. Porém, o Ivi Nojicã, ele é mais interessante que o Hannah Tolles. No sentido de debate e no sentido de aprofundamento filosófico mesmo. Especificamente filosófico. Então, o filme estruturalmente mais coeso, mais... Mas o mais complicado, talvez seja o mais bonitinho, mais arroz com feijão, mais redondo, é Hannah Tolles. O Ivi Nojicã, ele ficou mais ou menos também no mesmo patamar. Principalmente na estrutura de narração dele, de enredo e de trabalho com o cenário. Ele é muito redondo. É um filme muito redondo. Acho que dentre os quatro, é o que tem maior nota no anime list. O Hello World vai também nessa vibe, mas um pouco inferior. E esse aqui, que é o... Waka Okami. Waa Shougakusei. Também um pouco no nível do Hello World, um pouco mais pra baixo. Embora o drama dele seja muito, muito bom. E finalmente, vamos pra trama, né? Eu não comecei a falar da trama ainda, eu tô falando da parte técnica. A trama temos a Oku, que é a... O Riko, né? O nome dela é Riko, ela é chamada de Oku. Que é uma menininha de uns 10, 12 anos, não sei o certo. Jovenzinha. Que vai com os pais dela visitar a avó. E a avó é dona de uma... De uma estalagem, né? De um... Eu acho que... Aqueles... Aqueles hotéis japoneses que tem terma. Eu acho que tem terma ali. Deve ter terma. É, tem terma, sim. Aqueles hotéis com terma, tradicionais, do Japão. E ela é uma dessas donas que com toda uma tradição familiar, uma empresarial familiar, né? Que é propagada de geração a geração em relação a cuidar dessas termas. É uma coisa muito específica do Japão. Tem vários animes que trabalham com isso. Hana Saku, Iroha, outros animes de terma. Ou de estalagem, né? Love Hina também. É... Mas no caso temos a Oku. Que é a neta dessa avó. Que cuida da estalagem. Ela tem os pais dela que eu não sei ao certo com que trabalham. Ela vai visitar a avó. Tem um festival ali de colheita. Que é uma coisa do interior também. E elas falam. Ah, que legal seria se você pudesse um dia também apresentar no festival da colheita. Porque o festival da colheita é apresentado pelas... É, digamos. O pessoal que cuida das termas da região. São várias termas. Duas principais. Pelo menos as duas que aparecem no anime. Talvez tenha mais. Mas as duas principais do anime tem ali toda uma cultura. Em volta às montanhas. Em volta à hospedagem. Em volta ao turismo. Essas coisas bem específicas. E a Oku e os pais vão lá visitar. Aí já tem um spoiler grande. Que é... O clímax do anime é o início do anime. Eu acho. Aqueles animes invertidos. Porque ele tem um baita de uma reviravolta. Mas tipo com os dois pés no peito mesmo. Os dois minutos do anime tem um acidente. E a Oku sobrevive e os pais delas morrem. E é muito brutal. Assim, tipo... Os dois pés no peito. Morreu. Bem, assim... Aí tem todo o luto da Oku. Ele é um luto muito resignado. Muito forte. Ela não chora. Ela não... Ela não parece nem que ela tá em luto. E ela vai ser cuidada. Vai morar com a avó. E vai meio que... Trabalhar. E ir pra escola ali. Onde a avó mora, né? Porque ela só tem a avó. Os pais morreram. E aí nisso... Ela... Ela... Por causa dos pais estarem morridos. E por causa de um fantasma ter salvado a vida dela. Aliás, quem salvou a vida dela foi um fantasma. Isso é um spoiler. Mas enfim. Esse fantasma específico chamado de Makoto. Ele... Ela acaba enxergando ele. Ela consegue interagir com ele. É um fantasma muito velho. Tem, sei lá... 50 anos de vida esse fantasma. De morte, no caso. 50 anos de morte esse fantasma. Ele era o melhor amigo... Da infância. Bem da infância mesmo. Da... Da avó dela. Que eu não tenho o nome da avó dela. Olha a sacanagem. Eu acho que é... É Sakiko. A Sakiko é a avó dela. E... Esse Makoto, ele era amigo dela. Ele morreu. Só que ele ficou acompanhando, assombrando a avó dela. Só que a avó dela não enxerga ele. Mas ele tá ali assombrando na estalagem. Ele tá na estalagem como um novo... Como uma espécie de yokai. Digamos. Fica ali. E a Oku e esse moleque, eles interagem. E aí ele vai meio que guiando ela. Pra ela virar a herdeira da estalagem. Virar a nova... É... Senhorinha, né? Não é bem? Tem um termo em japonês pra isso. Que é a... A herdeira, né? Daí tem o nome. Eu não lembro o nome agora em japonês. Mas é muito bonitinho a história. E ela conhece uma outra também personagem. Que é a herdeira de uma outra estalagem. De uma outra terma. Que é a Matsuki. Que é cheia de rosa. Ela anda de rosa. Cheia de frufru. Ela quer se destacar. Ela quer ser diferente dos outros. Mas ela é extremamente esforçada. Ela é extremamente forte. E ela é uma personagem muito... Determinada. E a Oku, ela tá aprendendo tudo. Ela erra um monte. Ela não sabe cuidar da estalagem. Ela vai errando ali. Ela vai interagindo com o cozinheiro. Com a assistente da avó. E com a situação em geral. Eu não passo as imagens pra vocês, né? Não passo as imagens pra vocês verem. E nisso ela vai interagindo com os hóspedes também. Tipo... Com quem vai chegando ali. Aí tem os pequenos plots. Como eu falei, ele é baseado no anime. Então ele tem pequenos plots fechados. Tem o primeiro hóspede. Que é o menino que perdeu a mãe. Recentemente. Que vai ali se hospedar com o pai. O pai tá todo lascado. Todo... Em trauma, né? Todo em luto. Visitando a... Acho que o túmulo da mãe. E eles se hospedam ali na hospedagem. Da avó e da Oku. E o menino é muito agressivo. O menino tá... O filho do moço, né? Da família tá... O menino tá muito mal. E a Oku bate de frente com ele. E é agressiva com ele. É mal educada com o menino. E tem todo um dilema ali. De ele tá tentando aceitar a mãe. A morte da mãe. E a Oku, como uma anfitriã. Ela vai lá tentar animar o menino. Tentar fazer ele ficar mais feliz. Ela cozinha. Ela se esforça. Ela tem... Tem tudo aquela... Aquele sentimento de... De... Como é que é? De... De servir, né? É uma coisa muito japonesa. De você querer ao máximo o bem-estar do outro, né? Alheio. E ela tenta, no máximo possível, agradar esse menino. E fazer ele superar a morte. Até que ele... Chora e desaba, assim. E é muito triste a cena. E... Esse é um dos plots do filme. E é uma... É um plot muito complicado. Porque o anime trata com o luto. E... O luto desse menino era um luto... Agressivo. Violento. Um luto de... De não aceitar a realidade. E ele consegue superar e tal. Aí tem uma outra personagem que não tem a ver com o luto. Que é uma... Vidente. Que também se hospeda ali. Que é uma vidente muito gente boa. Que é a mocinha. É... Que terminou com o namorado. Então ela tem um luto de término. Mas não um luto de morte. Aí ela terminou com o namorado. E ela tá tentando se reerguer. Tentando reviver. Ela é riquinha. Bem riquinha. Tem um carro esportivo. Faz várias compras. Ela trabalha com vidência e com outras coisas. Acho que modelo. Não tenho certeza. E ela é bem rica. E aí ela ajuda a Oku a... A conviver com ela. A superar certas coisas. Elas ajudam uma outra. É muito bonita a relação da Oku com essa... Com essa riquinha que eu vou ver o nome aqui. Que é a Seiko. A Seiko é muito gente boa. E ela e a Oku tem todo um clima ali. De amizade. É muito bacana. E tem também uma outra fantasma chamada Mio. Que é a irmã mais velha da Matsuki. Que é a herdeira do outro estalagem. Essa é a irmã mais velha. Acho que ela morreu antes. Então ela tem a aparência de jovem. Ela também é fantasma. Ela tem a aparência bem juvenil. E ela assombra também a estalagem da irmã. Só que a irmã dela não vê ela. Então ela acaba fazendo amizade com a Oku. Que enxerga ela. E ela e o Makoto ficam interagindo ali. Enfim, pregando peça. Os fantasmas nessa obra têm algum poder. Tanto a Mio maior ainda. O poder da Mio de manipulação do material é muito forte. Já o Makoto também manipula um pouquinho a matéria. Mas só um pouquinho. É um fantasma meio que em decadência. E a Mio um pouco mais forte que ele. Mas eles interagem, brigam e tal. Viram amigos. Tem toda uma interação deles ali. Ajudando a Oku. Literalmente ajudando a Oku. E fazendo coisas que não deviam fazer. Porque eles trabalham junto com ela. E tem mais um demoninho. Que é um demônio da sorte. Um demônio que atrai freguesia. Atrai pessoas problemáticas para o local. Ele é tipo um totem. Um kami. É um kamizinho que tem a função de dar prosperidade. Mas uma prosperidade caótica. Com pessoas caóticas. E só pessoas problemáticas acabam frequentando. Essa estalagem da Oku. E da avó dela. A Sakiko. E esse demoninho. Ele é chamado Suzuki. Ele é um demônio muito antigo também. Parece. Ele estava aprisionado em um amuleto. Em uma espécie de talismã. E a Oku acaba libertando ele. Então ela interage com dois fantasmas. E um demônio. Ou um yokai. Deus. Não sei. Tanto faz. E é muito bonitinha a interação dos três. Enquanto isso. Ela também. Numa das. Dos outros. Pessoas que vão para a estalagem. Tem. O cara que é. Está pilotando o caminhão que matou os pais. Da Oku. E tem toda uma. Uma catarse ali. Uma. Um desbravar dos sentimentos. Presos dela. Porque ela. Literalmente tem que interagir com. Infelizmente com o cara aqui. Sem querer. Matou a família dela. E é muito bonita a resolução. É um anime cheio desses pequenos plots. Mas. Tem uns plots. Relativo aos fantasmas. Que vão desaparecer. Que vão reencarnar. Que não é muito bem explicado. Tem o plot do porquê. Que a Oku. Meio que para de interagir com os fantasmas. Porque ela amadurece. Também fica meio nas coxas. As histórias fechadas. Dos hóspedes. Funcionam. A história dela. Da interação dela. Da amizade dela. Com a Matsuki. É estranha. A relação dela com a escola. É. Bem jogada. A relação dela com a avó. Também não é muito aprofundada. Nem com. Os outros pessoas que trabalham na estalagem. Então o anime tem alguns. Algumas falhas de profundidade. Porque. Acho que só no anime mesmo. Na série de 24 episódios. Que talvez dê. Vou cortar aqui as imagens. Talvez dê para descobrir mesmo. Porque. Não fica muito bom. Mas são coisas circunstanciais. O anime acaba pelo eixo dele. Principal. Que é a Oku. Trabalhando ali. Virando a jovem. Dona do lugar. Aprendendo as rotinas de trabalho. Da estalagem. Cuidando dos hóspedes. Os traumas específicos. Fechados dos hóspedes. E o amadurecimento da Oku ali. E a amizade. Que ela vai criando lentamente. Com a. Com a outra mocinha. Também herdeira. Com a Matsuki. E a interação delas com os fantasmas. Que também não são muito aprofundados. O passado deles também não é muito. É bem. Bem. Tipo. É o mínimo do mínimo. Fazem um bem bolado ali. E vai em frente. Tanto com o demônio. Quanto com os fantasmas. E com a própria. Amiga. Meio rival dela. Da Oku. Então o anime. Ele tem várias falhas. Nesse sentido mais amplo. De plot. Mas o anime é muito gostoso. E o drama cativa bastante. É um drama muito forte. E é bem resolvido. É maduramente resolvido. E eu acho muito. Bonito. O anime bonito. Dá vontade de ver o anime. Os 24 episódios. Só que eu não achei para baixar. Em português. Então eu não vou ver. Se aparecer. Eu baixo. Se não. Não vejo. Mas é isso. Esse é o último filme. Dessa. Quadrilogia de filmes do mês. Do. Do. Do clube do anime. E. Infelizmente. O Diego não renovou. Desgraçado. Para a gente fazer a votação de mais filmes. Então na próxima. Eu não sei qual filme vai ser. Também. Não saberia se. Mesmo se fosse. Escolhido um filme. Eu poderia nem fazer a resenha dele. Porque eu não gostei do filme. Esses quatro eu gostei. Então eu fiz a resenha. E fiz o áudio e vídeo. Mas eu não sei qual vai ser o próximo. Filme que eu vou fazer. Resenha e áudio e vídeo. Mas foi bacana cara. Esse mês com esses quatro filmes. Foram bem construtivos. Eu não tinha visto nenhum dos quatro. Foram quatro filmes bem. Positivos. Logicamente nem perfeitos. O que eu mais gostei foi o do Hana. Do Hana e Alice. Hana. Setsuji no Jiken. Embora o Yvi no Jiken. Seja muito bom. Muito bom mesmo. E seguindo esses dois. Esses dois últimos. Que é o Hello World. E esse aqui. Que eu vou ver o nome de novo. Porque eu consigo pronunciar isso direito. Que é o Akau Kami. Wa. Soga. Soga. Kusei. Soga. Kusei. Então é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até. No próximo filme. Que cai no domingo que vem. Falou pessoal. Até mais.